Olá a todos do canal Games do Céu, eu sou o Diomelha, sejam todos bem-vindos a parte 3 do modo carreira de treinador em FIFA 18. Nós treinamos aqui o Everton, a equipe inglesa que está competindo atualmente na pré-temporada, mas a partir desta parte iremos comandar também a seleção brasileira, como eu faço todos os anos. E você também pode comandar a seleção, não só brasileira, mas a seleção que você quiser. Basicamente, como funciona o item do catálogo proposta para comandar seleção? Primeiramente, acessando o catálogo. Como se faz esse acesso? Você pode apertar R3 no seu controle, ou então você pode vir aqui no menu principal, personalizar, catálogo. Acessando a aba carreira, usando o R1 e o L1 do seu controle no PS4, você tem de ter no mínimo nível 15, isso é importante. E aí você compra esse item proposta para comandar seleção. Proposta para comandar seleção, é importante se dizer, não é algo aberto a todas as seleções. A proposta para comandar seleção é uma proposta para que você comande a seleção do país do seu treinador. Então, isso que é um detalhe importantíssimo. Você tem que criar o treinador da carreira de acordo com a seleção que você queira treinar. Eu, no caso, escolhi um treinador que é da nacionalidade brasileira, porque eu quero ser treinador de seleção do Brasil. Se eu tivesse botado um treinador, por exemplo, da nacionalidade da Grécia, eu treinaria a seleção da Grécia. Então, você não pode, por exemplo, se o seu treinador é da França, querer, adquirindo a proposta para comandar a seleção, esse item do catálogo, controlar a seleção brasileira. Isso pode surgir, mas aí de acordo com sua habilidade na carreira para que a seleção brasileira te convide. Que é meio aleatório. Para comprar esse item do catálogo, comprando esse item do catálogo, a proposta que você vai ganhar é da seleção de acordo com a nacionalidade do seu técnico. Meu técnico é brasileiro, então a proposta que ele vai receber é do Brasil. Para funcionar, você vem aqui no catálogo, no nível 15, na proposta para comandar a seleção, resgatar item. Resgatando item, a transação carrega aqui, basta que você, e aqui segue a mesma atenção que eu tive na parte 2 do modo carreira na parte de incorporação financeira, você tem que prestar atenção na carreira que você for carregar. Se eu, eu tenho só a carreira do Everton no caso, mas se eu tivesse duas carreiras, comprando a proposta para comandar, a carreira dentre as duas que eu selecionasse seria a que viria a ter a proposta. Então, se você tiver cinco carreiras, você tem que cuidar para entrar na carreira que você quer ganhar a proposta. Você não pode ganhar a proposta na cinco. Isso não é possível de ocorrer. Você vem aqui em continuar carreira, ou carrega a carreira que você queira ganhar a proposta, né? Claro. E a partir de agora, o jogo processa essa proposta. No momento, eu não tenho a proposta ainda recebida, isso tende a demorar em torno de uma ou duas partidas, mas muito em breve eu irei ganhar essa proposta. Não se preocupe, a proposta chegará. Ela pode demorar, como eu falei, uma ou duas partidas, mas ela chegará. A gente segue agora essa terceira parte do modo carreira de treinador, com a partida Everton e Benfica. Essa é a última partida da fase de grupos do torneio de pré-temporada. A gente joga na dificuldade internacional, sete minutos cada tempo, com os melhores momentos a partir de agora. No canal de empató, olha lá, a gente já tem um bom lance ali com o Bolasci, cruzamento, bola na área. Olha lá, bola sobrando. Olha lá, quase com dois minutos de jogo, a gente abre o placar, o jogador antecipou bem. O Smiar sobrou para ali, olha lá, bola roubada. Gol, tira o goleiro, impressionante. Niasse chegou livre, conseguiu roubar uma bola boa, acho que foi do Luizão por ali. Chegou livre, bateu com o lado de pé, colocou no lado esquerdo ali do goleirão. O goleiro foi lá e defendeu. Bom lance agora, com quatro minutos de jogo, a gente já tem duas oportunidades claras de gol aqui contra o Benfica. A gente já tá por ali, não deu certo. Benfica tem uma boa oportunidade agora, quem sabe o carrinho passou bem por ali. Um, dois, driblou, tá fazendo fila. Sobra no Benfica, uma paulada, que golaço. Que golaço, o Jimenez abre o placar, 16 minutos. Era um filme de terror para a nossa defesa, o jogador do Benfica estava enfileirando jogadores por ali. Sobrou no Jimenez, ele olhou, marcou, meteu uma paulada no ângulo, abrindo o placar aqui contra a nossa equipe do Everton. Ele marcou, nossa, que paulada, o goleiro nunca ia chegar nessa bola. Grande gol, 1 a 0, ganhada a Inter de Milão. Inter de Milão é a maior decepção nessa fase de grupos. Olha o Jimenez de novo. Quase que ele faz o 2 a 0, não era o Jimenez, agora era o Raul. Eu acho que, não, é esse aí, o Raul Jimenez. Ele achou o espaço bom ali, bateu. A bola, ele não pegou bem, caiu meio desequilibrado ali. A bola não entrou, o nosso goleiro estava no lance também. 1 a 0, o Benfica. MacArthur, não tem muito espaço por ali, volta no Benz. Benz, boa bola, bola dentro da área. Olha o espaço, é gol! Bom lance, a gente consegue com o Niasse o empate. Bola trabalhada, a defesa do Benfica não encontrou o jogador. Ele dominou, olhou. O goleiro ainda tocou na bola, não conseguiu evitar o gol. Niasse chutou por ali. O goleiro com a mão esquerda encostou na bola, tentou tirar de soco, não conseguiu. Niasse, empato, joga aos 35 minutos. 1 a 1, vai sempre para cima. Olha lá o Benfica, agora tem uma boa oportunidade. É mais um lance de perigo, tem 3, 4 livres. Ali no meio, tirou o goleiro, é gol no poste. Sobrou, quem é que chega? A bola sobrando, escanteio. Sufoco, parece um jogo de pimbal. A bola vai, volta. Ficou ali na trave, no poste, no goleiro. Sobrou no jogador, é escanteio. Não, tiro de meta, o juiz deu. O juiz deu o tiro de meta. Mas foi um lance perigoso dentro de campo. Olha a bola, essa aqui é nossa. Sobrou o nosso goleiro. O goleirão, não. O goleirão, não. Não. O goleiro dominou. Ali eu estava apertando o quadrado para tentar dar o balão. Não deu certo. O Benfica consegue passar o 2 a 1. É o que eu vinha dizendo. Agora o Benfica reassume a vantagem. Eu recuei para o goleiro. Só que ali ele deu uma adiantada e depois não rolou. Não rolou. Muito, muito mal esse lance. E o Benfica consegue o 2 a 1. O Benfica tenta liberar os espaços. Conseguiu um bom passo por ali, hein. O Benfica chega. Bola mais uma vez. Olha lá o perigo. Está belo. O Benfica está belo. Bonito. Por ali tocou bem. Goleirão pegou. O Benfica está chegando bem. 51 minutos de jogo. Mais um lance trabalhado. Tocou bem dentro da área. Olha lá o perigo. Bateu. Pegou o goleiro. Esse lance foi perigoso. Lá sem Barclay. Barclay. Vai liberando espaço por ali. Tocou bem. Recebeu. Só fazer. De novo. Um milagre do goleiro. Pulando para o lado direito para defender. Uma tabela dentro da área. O Barclay chutou bem. O goleiro não foi lá e... A gente vai pegar o primeiro do outro grupo se a gente passar em segundo. Se a gente passar em primeiro a gente pega o segundo do outro grupo. O Benfica vai matar o jogo. O cara chutou. O goleiro não ia pegar. Mas bateu no nosso zagueiro. Poderia ser um gol. Aqui no final. Garguto. Cruzamento. Bola na área de cabeça. Pega o goleiro do Benfica. Mais um milagre. Esse goleiro do Benfica é um milagreiro. O jogador joga muito nessa posição. Na primeira derrota nesse modo caída de treinador. Para o Benfica. 2x1. Foi um bom jogo. E apita o árbitro. Fomos derrotados. Mas estamos na próxima fase da Copa de pré-temporada. O Sevilla foi o primeiro colocado. Então a gente acabou dando sorte. Porque o Milan, penso eu, é o tiro mais forte que o Sevilla. E a gente passando em segundo lugar, evitou de pegar o Milan. Interessante, né? Interessante. Não esperava isso até, inclusive. Achei que a gente enfrentaria o Milan, que provavelmente passaria em primeiro. Recebemos aqui a resposta sobre algumas tentativas de contratação de jogadores para a nossa equipe do Everton. Com relação ao Martial, a gente consegue contratar ele por 49 milhões e 200 mil. É uma oferta muito, muito interessante. Bailly por 56 milhões e 900 mil. E o Rugani por 29 milhões. A gente vai contratar o Rugani com certeza, porque ele é um zagueiraço. Então o Rugani, a gente vai realmente contratar ele. 29 milhões é um valor praticamente, cara, muito baixo. Não tem por que a gente não fazer isso. E agora a gente vai negociar com o próprio Rugani as relações de salário que ele deseja. Isso é interessante e esse momento é importante. O Rugani e o empresário dele. Eles querem ter uma função importante no elenco. Óbvio, o Rugani vai ser provavelmente titular. Ele é um zagueiro principalmente com um potencial muito grande. Ele é jovem, tem 22 anos. Vamos aceitar. Função importante. Não tem por que. Não tem por que não dar essa função de importante. Olha o Rugani, ele sorrisinha. Vamos discutir a duração do contrato. Estou gostando dessas cutscenes, cara. Óbvio que se você faz muitas transações, isso pode ser um pouco cansativo até certo ponto. Quatro anos, o que eles querem? Bom, eu vou oferecer três anos. Eu acho que é interessante. Três anos seja melhor para todos. O Rugani gostou. O Rugani gostou. Pena que não é dublado, né? Isso aqui se fosse dublado seria melhor. É isso que queríamos. Vamos continuar. Legal. Vamos bem. Isso aí é tenso, a musiquinha no fundo. Rufa os tambores. Vamos contratar o Rugani ou não vamos? Meu cliente não pensa em incluir multa recisória. Espero que seja de acordo. Ah, ok, ok. O bravo da multa recisória é que se alguém contratar a gente não ganha nada depois, né? Mas vamos aceitar. No problem. No problemo. Legal, tranquilo. Esse é o nosso técnico, né? A gente que fez ele dessa maneira. O Rugani só no sorrisinho ali. Só alegre, o Rugani. Vamos chegar a um acordo, vamos falar de dinheiro. É agora. Quanto que o Rugani vai ganhar por salário aqui no nosso clube? E outra. Se ele vai ganhar bônus por não sofrer gol. Esse tipo de coisa que também é interessante. Salário, luvas. Luvas eu acho que é um valor a respeito de transferências que ele pode passar. A questão toda que a gente tem que ver aqui é se o Rugani, na verdade, o salário dele hoje lá na Juventus é 98. Vamos oferecer pra ele 100. Ah, a gente não... Putz, cara. Ah, isso aqui é sacanagem, velho. Não, cara. Putz, não acredito nisso, velho. A gente não tem a verba de transferência necessária pro salário. Isso aqui vai dar tudo errado. A gente não vai conseguir oferecer os 100 mil pra ele. Ou vamos... Não, a gente vai sim. Isso aqui é 3 milhões, porra. Eu tô ficando louco aqui. Me desculpe, vamos lá. Aí, não, não. 100 milhões é aqui, ó. Não, eu tô enlouquecendo aí. Desculpe aí. Porque eu já tava achando outra coisa aqui. Ah, não. Eu tava achando que era os centavos, mas não. Tá ok. Vou oferecer 100 milhões. Vamos ver se ele aceita. Pô, quase que eu tava perdendo a negociação aqui. Não, mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. 100 milhões ele ganha... Cara, 100 mil, aliás. Ele ganha 98 mil. Então, 100 mil é um valor interessante. Luvas. Que eu não sei como é que pode ser isso aqui. 5 mil. Ou não vamos oferecer luvas nenhuma. Vamos ver o que que eles acham ali disso. Acho que eles podem fazer uma contra-proposta, né? Não é como se eles fossem negar. Vamos mandar assim, 100 mil de salário. Enviar oferta. Acrescentar bônus. Ah, sim. Isso é interessante. Isso eu gosto de fazer. Partidas ou gols. Jogos sem sofrer gols. Valor não. Vamos fazer por porcentagem. Opa, como é que faz aqui? Deixa eu ver. Valor. Tipo 5 mil. 5 milhões? Não, é muito. Tipo 10 mil pode ser. Partidas. 10 partidas, 10 mil. Acho que é interessante isso aqui, né? Se ganhar 10 partidas, ganha 10 mil. Pode ser. Enviar oferta. Vamos ver. Queremos contar que o serviço ganha por um salário semanal de 100 mil. Gostou, hein? Gostou. 100 mil dólares. Disposto a pagar luvas. E também queremos oferecer um bônus de 10 mil depois de 10 partidas pelo clube. Ih, não gostaram. Quero muito jogar aqui. Está disposto a reduzir o pedido. Ah, reduzir. Gostei. 87. Queremos 1 milhão e 400 depois de 5 partidas. Acho que 400 que eu devo ser mais adequado. A gente vai aceitar, né? Eu não quero perder o Rougani. Vamos aceitar. Vamos lá. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Estamos ansiosos para o Rougani no nosso elenco. Tranquilo. Apertamos a mão do empresário ali. E Rougani é um novo contratado zagueiro aqui da nossa equipe do Everton. É interessante. Eu gosto bastante do Rougani. Nova negociação. Antony Martial. A gente vai pular aqui. Vamos pular aqui. Contrato. Ele quer crucial. Óbvio que a gente vai manter ele como crucial. Não tem porquê. A gente está fazendo essas ofertas de negociação. E o Martial eu acho que é super importante na nossa equipe, cara. Pô. Ele é um cracaço lá do Manchester United. Legal. Toração do contrato. Ele quer de 5 anos. Nossa, aceitar. Não tem porquê não. Multa recisória. Não pensa em incluir. Pô. Eu não vou negar. Eu não vou negar nada. O que ele quer? Ele quer um bom dinheirinho ali. Vamos aceitar. No problema o Martial. E é isso aí. Martial é o novo craque contratado aqui pela equipe do Everton. E por enquanto nós ficamos por aqui. Eu tenho uma oferta com o Bailly aqui aceita, mas eu não irei neste momento contratar o Bailly em decorrência de não saber se o valor das minhas transferentes após aceitar o Bailly vai ser suficiente para contratar, por exemplo, o Burki. E um outro jogador que eu fiz proposta aqui, o William Carvalho, um volante do Sporting que acho que nos acrescentaria muito ali nessa posição de volância na nossa equipe porque a gente tem um volante que é o Schneiderling, que é muito bom, mas é bom a gente ter jogadores que protejam bem a nossa zaga. O Bailly é um jogador excepcional, na minha opinião, um dos melhores zagueiros aqui do Viva 17. Eu gosto bastante dele. Ele é jovem também, então ele vai evoluir mais. Mas nesse momento a gente tem que ter um pouquinho de cautela para ver se eu vou conseguir contratar até atacante também, em caso do Roberto Firmino. Porque a gente precisa ter uma posição de atacante que faça gols realmente porque a gente no momento só tem o Ruden. Próxima parte do modo carreira de treinador, que será a quarta, terá como destaque a nossa partida com o Sevilha e os desenvolvimentos dessas transações que neste momento aparecem em tela. Então a gente volta muito em breve aqui no canal Games Social com a parte 4 do modo carreira de treinador em FIFA 18. Agradecer a todos que nos acompanharam. Fiquem bem e até a próxima. Fiquem bem e até a próxima.